Salve galera do Naruto, tranquilo como o grilo? Aqui quem fala é o Mad Max e no vídeo de hoje nós vamos trazer dicas do Mad. Eu tentei gravar já desde de manhã, tô gravando à tarde, né, às 6 horas, no caso aqui é às 5, né. E se por acaso precisa ouvir de algum barulho de TV ou de algum grito desesperado ali, meu filho tá assistindo com o Kukupanda, tá, então não deu pra gravar de manhã. Até deu, só que deu erro no vídeo, então tive que excluir, né, então eu tenho que fazer tudo de novo, novamente, tudo de novo, novamente, né, ironia, mas tá bom. Vamos lá, eu tentei fazer duas coisas, eu expliquei pra vocês duas coisas aqui, básicas, que dá pra subir FC e sobre os eventos do, não, sobre os eventos, sobre as missões do evento mensal. Vamos lá começar com o evento mensal, eu fiz o teste de nobe, eu upei level 62 no vídeo, só que infelizmente o vídeo se perdeu, e eu queria mostrar pra vocês que não, não dá muito FC subir level. Mas antes disso, eu queria falar sobre isso aqui, ó, a primeira semana, a primeira semana do evento, tem 4 missões semanais, então dá pra você conseguir, cada missão semanal é 100 pontos, então é quase 100 pontos garantidos, se você fizer isso aqui, ó, se você fizer isso aqui, ó, se você fizer isso aí, Magatama, que eu fiz no vídeo, só que eu perdi, a batalha do sábio duas vezes, então amanhã não, hoje, né, hoje é quinta-feira, é, eu não vou conseguir gravar, muito provavelmente, se eu conseguir gravar, é, eu posto vocês amanhã, mas eu acho que não vai ser tão difícil, tão fácil assim, se aí tem mais de me deixar, eu gravo, dessa vez, beleza, e fazer uma transformação, tô transformando a coxina, e participar do, da raposa, então, já falta, só falta uma missão pra mim, e eu troquei os pontos aqui, em coisas que vai me dar FC, no caso, é, o refino, como eu tenho bastante refino, tô com 200 refino, mais ou menos, médio, então eu acho que já tá bom, vou pegar mais um pouco aqui, e guardar uns pontos, pra trocar, por selamento, e, por, pergaminho de humor, o pergaminho de humor, ele é muito importante, como eu já falei, ele, é fácil de conseguir, porém, juntar o suficiente, pra, pra todos os seus ninjas, é, bem difícil, porque ele, que ele vai aumentando o valor dele, conforme você vai aumentando o humor do seu ninja, então, é, eu deixei, realmente, eu acho que, a, um personagem principal mesmo, o humor, que é no nível 16, e o restante, o que eu, o que eu, o que eu tô mais usando ultimamente, que eu tô, quando devagar, que, agora é minha nova comp, vou mostrar pra vocês aqui, eu tô, zo, experimentando essa comp aqui, porque eu gostei dela no outro servidor, tá dando bom, porque ela é base, é com base em status negativo, não tem buff, infelizmente, é, como eu só tenho duas classes liberadas, que é a Garras e a Dançarina, então, essa aqui me serviu melhor, por enquanto, porque aqui você vai ter o dano do Roche, né, que ele tá bem, bem forte, pro meu nível, eu acho, você vai ter aqui a passiva, o, o ataque infinito do Lee, vai ter confusão com a, com a Dançarina, não, com a Kurenai, e com a, a Garras, eu não tô usando o Cura, porque, particularmente, eu não gosto de usar a Garras como apoio, e os meus estranhos tão sendo esse aqui, ó, o único apoio que eu tô dando aqui, é justamente a Cura dela, pra recuperar um pouco de vida do Roche, e a Confusão, porque, quando começa com o Roche, a Perseguição, não dá confusão, fica um combo incompleto, então, é, eu tô usando a Perseguição de Caddy Roche, justamente pra dar confusão, né, pra ter um controle na, na, na luta, e eu tô usando o Veneno, porque, eu acho que é o status mais forte, depois das Chamas, então, como eu tenho chamas nessa, nessa compra também, então, Veneno e Chamas, vai ser muito bom pra matar o inimigo, a base do status, e o Cachorinho já tá no máximo, né, o Cobra Gigante vai dar o apoio aí, pra ele perseguir 300 mil vezes, e eu acho que é isso, eu tô com 3783, quando eu comecei a gravar esse vídeo, de manhã, eu tava com 37, 110, mais ou menos, então, eu upei, fazendo o Destinobi, e eu quero mostrar pra vocês aqui, que, XP não dá FC, é muito diferente, então, aqui são as variações de força que eu tive, é, upando o level, eu upei 55, 55, eu upei 55 de FC, upando o level, 55 de FC, isso aqui foi ferramentas que eu upei no vídeo, deram um pouquinho mais de FC, mas, upando o level foi isso aqui, eu passei de 128, quando upei, não, mentira, eu tava com 130, 130, 110, e quando upei a garras, upou 18 de FC, aí, depois eu tive que fazer uns raidzinhos, e upou o resto da minha comp, então, deu, 60, 73 de FC, tá ligado, então, não vale a pena, upar, níveis, pra pegar FC, o que vale a pena, upar, se você for upar nível, é pra liberar, ah, talentos, é a única coisa que importa, nesse momento, ou algum novo sistema de força, como no momento, meu sistema tá bem completo, e eu não tenho mais pra upar, é melhor segurar um pouquinho mesmo, até eu ter mais ou menos pra upar, pra quando eu chegar lá, eu conseguir, um pouco mais de FC, não é, que é o caso aqui do Monte Meu Boco, que daqui a dois levels eu libero ele, e o pacote de amuleto, pacote de amuleto, e os amuletos, e olha lá, eu esqueci de pegar árvore, gente, não, acho que eu reguei a árvore de manhã, não tava, é, eu reguei de manhã, outro ponto importante, é a fase de grupo, que eu não expliquei no último vídeo, de sub-NFC, de dicas, né, eu já fiz, fase de grupo, e aqui, quando você libera, um nível 30, se você for um tranca level, como eu, se você tiver, pelo menos uns 9k, nunca vai nessas fases aqui, de 7k, de 5k, porque, as ferramentas aqui, não valem muito a pena, as melhores ferramentas, estão vindo, no, meu Deus do céu, no quarteto do som, o quinteto, na verdade, e na fase do guy, essas são as melhores ferramentas, pra você no começo do jogo, quando você não tem muito level, né, porque aqui na fase, vai liberar a fácil, primeiramente, aqui na fase do guy, vem a ferramenta laranja, mesmo que, não venha, é, toda vez, mas vem, essas ferramentas roxas, e a ferramenta laranja, porém, essa fase é bem zoada, ela é bem difícil, e as vezes, não vem nem roxo, nem a dourada, só vem tudo azul, então, não dá raiva mesmo, mesma coisa também, na fase do, dos ninjas do som, mas, conforme o tempo, você vai pegando, aos poucos, e vai subindo a eficiência, isso dá muita eficiência no começo, depois que você upar uns 13k, você vai ficar focando, vai ficar focando, é ótimo, vai focar, nessa fase aqui, mesmo depois dos seus 30k, foca nessa fase aqui, da Katsuki, porque, essas fases aqui, do Orochimaru, não vale a pena, não vale a pena mesmo, porque não vem ferramentas laranjas, nem do Orochimaru, e nem a do Pen, mesmo que você chegue a 35k, e queira ir em uma dessas fases aqui, se for pra ir, vai na fase difícil do Pen, porque aqui, dá a ferramenta dourada, e tem uma ferramenta vermelha, que é essa espada, que é a espada de Ashura, mas aqui é bem zoado de pegar ela, eu consegui, depois de 7 meses de autorização, eu consegui pegar no servidor, 230k que eu jogo, pra quem quer saber também, é 230k, beleza? E aqui, é a fase que eu tô indo, que é pra pegar, eu já peguei essas ferramentas aqui, meu Deus, que é a máscara do, do capirudo lá, e a espada, que libera também, no nível 60, mas só libera, nessa fase aqui, dos irmãos, que você precisa ter no mínimo, 32k, e olha meu filho, o futebol tá só mexendo nas coisas, então, é uma dica pra vocês, quando chegar a 35k, tenta ir nessa daqui, com alguém, com um parceirinho seu, mas assim, tem um outro porém, que essas fases, ela tem dois prêmios, que é as ferramentas, né, que você vai, o pai, ganhar muito FC, e a pedra de 5 elementos, cada equipamento, ele tem, uma necessidade de pedras, diferente, o equipamento azul, precisa de pedra azul, o equipamento vermelho, ou dourado, precisa de pedra dourada, o roxo, precisa de pedra roxa, pedra roxa, e o vermelho, precisa de pedra vermelha, óbvio, né, então, essas pedrinhas vermelhas aqui, ela só vem, cadê, pedra de 5 elementos, ela só vem, nas fases, do irmão, dos irmãos lá, na fase 32K, pra frente, e ela é muito rara de vir, porque essa fase, ela é zoada, ela vem, pedra roxa, as vezes não vem pedra nenhuma, vem só rio, e espetinho, e bolinho, então assim, é bem complicado, quando você conseguir pegar, UPA, troca aquele elemento, que deve ser, e não mexe mais, porque é bem difícil de vir, não adeve você pegar, muita ferramenta lá, porque vai tudo vir laranja, raramente vem essa daqui, e quando vem, vem cagada, por exemplo aqui, eu tenho 3 ferramentas dessas, essa é a única, a que eu estou usando, é a única, que tem, a maioria dos atributos, laranja, douradinho aqui, as outras duas, só tem um atributo laranja, então, tem duas né, aqui ó, mas tem um atributo azul, então, nada a ver, tá ligado, era para vir todos os laranjas, porque ela é uma ferramenta vermelha, e não veio, no outro servidor, eu até tenho, já estou no nível 80 lá, não é a minha conta, que eu mostro para você no vídeo, é uma outra conta, que eu não mostrei ainda, então, já tem a reforja, dos equipamentos aqui, que, num possível próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, não vou mostrar agora, porque não está liberado aqui para mim, que é a troca de atributos, das ferramentas, então, é isso assim, no básico né, e aí o que acontece, se vocês querem saber, quanto de FC, vocês precisam ter, em qual level, coloque em mente, vocês precisam ter, um mínimo, 32K, no level 60, porque é quando libera, essa ferramenta aqui ó, libera essa ferramenta aqui, beleza, mantém, segurando, porque as próximas, não vai precisar de FC, e sim de level, que aqui vai liberar, no level 70, e aqui a outra, vai liberar, no level 80, que é esse, pergaminho aqui ó, eu já tenho ele aqui, mas eu não tenho como, colocar ele lá, justamente porque, eu não tenho um level suficiente, para isso, mesma coisa, o bastão, né, eu não tenho um level suficiente, para ele, então, ele vai ficar guardado aí, quando vier um atributo bacana, nele, eu vou trancar aí, upar ele devagarzinho, para quando eu for, upar, e colocar ele aqui, já ter as pedrinhas, para ele, e já está upado, então, eu vou upar, tipo, mais ou menos, uns mil de FC, é, mais ou menos isso daí, cara, quando eu libero, dois elementos aqui, dá uns dois mil, três mil de FC, quando você upar no máximo, e consegue, e consegue fazer a ligação, dos elementos aqui, ó, então, isso aqui, era muito bom na 2.0, porque, custava, custava somente um, custava somente um, e agora custa três, e, está vindo bem zoado, então, o que acontece, eu peguei aqui, as ferramentas vermelhas, coloquei aqui, e deixei ali, agora, a ferramenta, perdão, a pedrinha amarela, ela, vim muito, muito raro, nessa fase de 32K, ela está vindo muito, na fase, de 23K, que é justamente, a fase da Akatsuki, que eu falei com vocês, então, depois que vocês conseguirem, é, upar aí, mesmo que vocês tenham 32K, vai ser para upar a ferramenta, né, com as outras ferramentas, lá, fortalecimento, e a pedrinha vermelha, de elemento, a, as pedras de elemento, vai vim nessa fase, de, da Akatsuki, só vem ali, ali vem de, vem de sobra, tá ligado, principalmente na fase normal, não importa, se não vai vir, ferramenta dourada, porque isso vai, vai servir para você, é, elevar o nível, da tua ferramenta, então aqui, essas ferramentas roxas, dá 5 a 5 pontos, de XP, para a tua ferramenta, a dourada, ela dá 80, vou mostrar isso em prática, para vocês, aqui diz que vem, essas douradas aqui, mas, nunca vem, quer dizer, ou vem uma, ou vem duas, no máximo, não vem um anel, aqui nessa fase, o anel, ele vem na fase do, do Gai, não é normal, aqui vem na, aqui, ela vem, vem essas três aqui, cadê, que é o livro, o Akunai, e esse colarzinho aqui, o anel, não vem realmente, tem até que, mandar um, um tópico no fórum, para reclamar sobre isso, porque, teve uma alteraçãozinha, nas ferramentas, mas, na prática, nos drops, não está tendo, infelizmente, aqui, mesma coisa, diz que vem, essas ferramentas roxas, mas, elas, vem, com rate bem baixo, pode vir, todas roxas, pode vir, azul e roxa, e essa ferramenta dourada, então, é bem zoado mesmo, isso aqui, e na difícil, vem aqui, a Katana, que é a espada Senju, eu consegui, de primeira, graças a Deus, mas, é bem complicado, para muitas pessoas, eu demorei um pouco, para conseguir, ela em outro servidor, não é, e, ela vem, também aqui, na fase 32K, mas, você não vai esperar, 32K, para pegar uma ferramenta, laranja, na fase de 15K, tá ligado, então, é bem zoado mesmo, isso daqui, é um rating, muito baixo, muito maluco, mas, assim, depois que você consegue, é, sobe um bastante FC, e quando você pega, uma ferramenta nova, você vai fortalecer elas, ela te dá muito FC, quando eu peguei, essa ferramenta aqui, se eu não me engano, eu peguei, 1K de FC, praticamente, soltando ela, e quando, eu liguei, ou consegui, pedrinho de reclamamento, deu, um bastante FC, deu mais ou menos, 100 FC, 100 de FC, só, colocando as pedrinhas, quando você consegue, ligar os, 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 elementos, dá mais FC ainda, então, fora que te dá um atributo extra, né, por exemplo, aqui, tô, tô recebendo vida base, em todas as ferramentas, em 30%, em todos os meus atributos, em todos os meus personagens, então, isso é bem legal, no vídeo, que eu gravei mais cedo, eu ocupei, essa daqui, do nível 15, para o nível 16, vai ficando, aquela é bem mais difícil, de upar, vai dando menos FC também, é, é pouco FC que dá, é bem pouco, mas é FC válida, né, deixa eu ver se eu consigo, upar mais uma aqui, eu acho que eu vou conseguir, sai, que bosta, o cara tá me desafiando aqui, essa hora, mano, fazendo, deixa eu dar uma peia nesse cara aqui, depois eu já volto, beleza? Pronto, eu vou ter o cara, ele veio me desafiar, mas é por causa do, do evento mensal, né, que tem, se três desafios, ou ser, é, ser desafiado, ou desafiar alguém, né, então, eu entendo ele, mas bem na hora do vídeo, é sacanagem, né, então, voltando onde eu estava, é, eu estava upando a tarmenta, né, para falecer, é porque é bem parecido, eu apertei bem na hora, ele me desafiou bem na hora, que eu apertei aqui, tá louco, vamos lá, se a gente consegue, o passe daqui, deixa eu ver tudo aqui, qual é o, o tributo dela, defesa, ninjutsu, controle, como é que está a minha aqui, opa, segura ela aqui, tira ela daqui, pega o bastão, já que eu não vou poder upar mesmo, eu não vou poder colocar ele aqui, então, pega esse bastão aqui, esse aqui é o melhor bastão, quando liberar, tem, 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 três, três novas ferramentas vermelhas, né, é o bastão, a, a máscara, e a katana, mas eu vou segurar isso aqui, porque é bem difícil, de pegar, esse bastão vermelho, que é aquela ferramenta lá, do madara, né, então, ele pode, ele vem na fase de 32, 37k, e na de 43k, eu já peguei ele lá, peguei ele hoje, no outro servidor, falando isso, na fase de 43k, que é o irmão, as fases dos irmãos lá, difícil, então, eu vou guardar assim mesmo, que pode demorar um pouquinho, pra pegar, ela é bem demorada mesmo, pra pegar, pronto, vocês viram aí galera, quanto de f6 subiu, que merda, que merda, o pay, uma ferramenta, me deu 31 de fc, as duas ferramentas que eu pay, foi bem pouquinho, mas essa deu bastante, porque ela é uma ferramenta, não uma ferramenta vermelha, mas é uma ferramenta boa, bem, uma ferramenta boa, então, deu bastante fc, então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou, deixe seu like, eu espero que vocês estejam gostando, dessas dicas que eu estou trazendo pra vocês, e se por acaso, vocês tem alguma ideia de vídeo, pode deixar nos comentários aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, pra não perder nenhum vídeo, nossos vídeos vão estar saindo, toda segunda, quarta e sexta, mas se vocês me derem, uma sugestão de vídeo, eu posso gravar, nasce na quinta também, assim que conseguir uma internet, eu vou trazer também, o batalha dos sábios, ou o torneio, o torneio ele é bem zoado, pra conseguir, mas, a gente tenta né mano, a gente tenta, e assim a gente segue a vida, beleza? Então, vamos ficando por aqui, valeu, falou, e é nóis! E é nóis! E é nóis! Obrigado.